Imaginário, você não dá a perceber O jeito dela Essa moça Tem um jeito, um jeito 11, meu Deus O jeito dela Tem um jeito muito especial Essa moça não é normal Quando ela passa da rua atrás O charme dela Nunca vi esse charme, não Tem um peito e tem um bundão E quando o trânsito para Ela diz também, está O perfume dela Quando ela passa da minha rua Parece as outras e não tem perfume Mano, moça, qual é a tua casa, por favor? Falando dela Ela chega quando sou vaga Ai, gasto, mas não exageres Hoje é só toque dessa mãe Eu tô a sofrer Eu tô a sofrer Eu tô a sofrer Eu tô a sofrer Ele, ele, ele quer Eu tô a sofrer Ele, ele, ele Ele, ele, ele a sofrer Ele, ele, ele more Eu tô a sofrer Essa moça foi pintada com um pintor O jeito dela Essa moça não é normal Antes que ela é internacional Parece um presente de Pai Natal Pra mim O charme dela O seu charme eu nunca vi Tua procurando por aí Me chamou maluco fazer o que? Enfim O perfume dela Tomou minha respiração Eu fiz gênio que eu respire O palado dela A garça subse me mata Olha a pala da moça Pai A pala da moça Pai Eu tô a sofrer Eu tô a sofrer Eu tô a sofrer Sem amor eu vou adicionar Eu tô a sofrer Eu tô a sofrer Eu tô a sofrer Você é filha dos teus pais E eu tô a sofrer 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 Mô, irmão, eu tô a sofrer, eu que sou você é bom, é bonito, é tudo, pai Eu tô a sofrer, eu a sofrer Eu tô a sofrer Eu tô a sofrer Eu tô a sofrer Eu tô a sofrer